Você lembra quais foram os últimos 10 artilheiros da Copinha? Sabe aonde eles estão atualmente? Bom, se você não lembra, já vamos te falar. Mas antes, já se inscreve aí no canal para nos ajudar, deixe seu like e ative aí o sininho para receber as notificações. Valeu? Agora, vamos ao vídeo. Em 2012, o artilheiro da Copinha foi Valdívia, com 8 gols marcados. E o clube que ele defendeu na época foi o Rondonópolis de Mato Grosso. O Meia acumula passagens por Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, a Uitihá da Arábia Saudita, Vasco, Havaí e Cuiabá. Atualmente, Valdívia defende o Jonon Dragons da Coreia do Sul e está com 28 anos de idade. Em 2013, a artilharia ficou empatada entre três jogadores. Caio Dantas, Diego Ceará e Eric. Todos com oito gols marcados. Caio Dantas, na época, defendia o Aldax. E durante a carreira, já passou por América Mineiro, Red Bull Brasil, Coimbra de Minas Gerais, Uberlândia, Água Santa, Botafogo de São Paulo, Cuiabá, Boa Vista, Sampaio Corrêa, Ganguizu City da China, Náutico e Criciúma. Atualmente, Caio está indo para sua segunda passagem no Botafogo de São Paulo e está com 29 anos. Diego Ceará também marcou oito gols na Copinha de 2013, atuando no Mogi Mirim. O atacante, revelado pelo Kratels, já passou por 16 clubes, todos eles de menor expressão no futebol. E os principais foram Mogi Mirim, Icaza, Confiança e 13. Atualmente, o atleta joga no Barra de Santa Catarina e está com 29 anos. Eric foi mais um artilheiro da competição, também com oito gols marcados. Na época, o promissor atacante atuava pelo Goiás e, após a Copinha, foi promovido aos profissionais do clube. Em seguida, o jogador passou pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Yokohama Marinos, do Japão e Shangchung Yatai, da China. Atualmente, Eric joga no Machida Zélvia, do Japão, e está com 28 anos. Em 2014, mais uma vez, a artilharia da Copinha ficou empatada entre três jogadores. Diego Cardoso, Gustavo, o Gustagol, e Stefano Yuri, todos com nove gols. Diego Cardoso defendia o Santos na época e, ao longo da carreira, passou pelo Bragantino, Vila Nova, Guarani, Operário de Ponta Grossa, São Caetano, Volta Redonda e Sampaio Correa. Atualmente, atua no Confiança e está com 28 anos de idade. Gustavo Gustagol também marcou nove gols na Copinha de 2014 e, na época, atuava no Taboão da Serra. Depois, passou pelo Criciúma, Resende, Atlético Tubarão de Santa Catarina, Nacional da Madeira de Portugal, Corinthians, Bahia, Goiás, Fortaleza e Internacional. No momento, Gustagol joga no Jambuque Hyundai, da Coreia do Sul, e está com 28 anos. Stefano Yuri também foi artilheiro da Copinha e, na época, jogava no Santos. A grande promessa da Vila não se firmou no elenco principal e passou por clubes como Náutico, Botafogo de São Paulo, Vila Nova, São Caetano, Mwankwon United, da Tailândia e Patani, também da Tailândia. Hoje, ele atua no Goiânia e está com 28 anos de idade. Na Copinha de 2015, novamente, três jogadores ficaram empatados na artilharia. Gabriel Vasconcelos, Isaac Prado e Santiago, todos com oito gols. Gabriel Vasconcelos, na época, jogava pelo Corinthians, mas foi revelado no Fluminense. E, além de passar por Corinthians e Fluminense, atuou também no América do Rio, Joinville, Oeste, Ponte Preta, São Bento, York United, do Canadá e Sampaio Correa. Atualmente, Gabriel joga no Al-Itirá de Bahrein e está com 26 anos de idade. Isaac Prado também marcou oito gols na Copinha de 2015, jogando pelo Botafogo de São Paulo. E logo foi emprestado ao Bragantino. Depois, passou pelo Corinthians, Atlético Tubarão de Santa Catarina, São Caetano, Ferroviário, Monte Azul de São Paulo, Portuguesa Santista, Matonense e Flamengo de Pernambuco. Hoje, Isaac atua no Gravina, da Itália, e está com 27 anos. Santiago também balançou as redes oito vezes em 2015 e, na época, jogava no São Caetano. Em seguida, passou pela base do Cruzeiro e Vasco, mas não conseguiu permanecer em nenhum dos dois. Depois, passou pelo América de Rio Preto, Grêmio Mauense, União Suzano e Primavera de Indaiatuba. Atualmente, Santiago está sem clube e com 25 anos de idade. Já em 2016, o artilheiro da Copinha foi Geovane Tinga, com oito gols, atuando pelo Bahia. E além do tricolor, o atacante acumula passagens por Juventus de Jaraguá, Brusque, Figueirense, São Bento, Jacuipense, Camboriú e Pelotas. E, no momento, ele atua no Caldense e está com 24 anos. Em 2017, o goleador foi Carlinhos, com 11 gols marcados, jogando pelo Corinthians. Mas o jovem promissor não teve oportunidade no timão e acabou atuando por clubes como Oeste, Novo Horizontino, Vila Nova, Atibaia, São Caetano, Santo André, Juventus de São Paulo, Marcílio Dias e Aldax Rio. Atualmente, Carlinhos está sem clube e com 25 anos de idade. Em 2018, a Copinha teve cinco jogadores que empataram na artilharia. Foram eles Luiz Henrique, Brené Alves, Milen, Jonas Toró e Luan Silva. Todos com oito gols marcados. Luiz Henrique defendia na época o Ferroviária e acumula passagens por Atlético Paranaense, Portimoense de Portugal, Caldense, Marília e Matonense. No momento, Luiz Henrique atua pelo Barretos de São Paulo e está com 24 anos. Já Brené Alves defendia o Internacional na Copinha de 2018. E depois, passou pelo Oeste e Vaili Becá, da Dinamarca. Atualmente, joga no Iwet Grula, do Japão e tem 23 anos. Milen, que também marcou oito gols, defendia o Londrina na época. Depois, saiu para jogar pela Chapecoense e Gil Vicente, de Portugal. Hoje, ele defende o Botafogo da Paraíba e tem 24 anos de idade. Jonas Toró foi o goleador do São Paulo na Copinha de 2018. E logo subiu para os profissionais, mas sem sucesso. Depois do tricolor, o atacante passou pelo Esporte, Atlético Goianiense e Panait Naikos, da Grécia. Atualmente, ele atua pelo Levadíacos, também da Grécia. E está com 23 anos. Luan Silva também foi um dos cinco artilheiros da Copinha de 2018, jogando pelo Vitória. Em seguida, foi emprestado ao Palmeiras. Mas depois de sofrer várias lesões, seu empréstimo não foi renovado. E ele retornou para o Vitória, agora com 23 anos de idade. Em 2019, o artilheiro foi Gabriel Novaes, com 10 gols, jogando pelo São Paulo. O atacante já acumula passagens por Barcelona B, Córdoba da Espanha, Juventude e Bahia. Atualmente, Gabriel defende o Red Bull Bragantino e está com 23 anos. Em 2020, o goleador foi Felipe Micael, com 10 gols marcados, atuando pelo Mirasol. O jovem atacante já acumula passagens por Biesco da Bélgica, Ceará e Cascavel. No momento, ele defende o Atlético Clube de Minas e tem 21 anos de idade. Em 2021, não teve a Copinha, devido ao surto de Covid-19. Já em 2022, a artilharia ficou dividida entre dois jogadores, o Eric Popó e Figueiredo, os dois com 8 gols marcados. O Eric Popó defendeu o Oeste na Copinha, atualmente joga no Red Bull Bragantino e tem 21 anos. Já Figueiredo atuou pelo Vasco na Copinha, já faz parte do elenco principal e também tem 21 anos de idade. Esses foram os artilheiros das últimas 10 edições da Copinha. E se você gostou do vídeo e quer ajudar o nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative aí o sininho para receber as notificações. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.